Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Onde nós estamos hoje? No Teatro Municipal Isso, no Teatro Municipal de São Paulo E a gente vai assistir uma festa Aqui eles montaram uma mesa Como se fosse uma mesa De jantar Chiquérrima Vamos, nós temos que ir por terceiro piso ainda E nós estamos, acho que atrasadas, pra variar Com quem eu tô Pessoal, nós já entramos aqui, estamos nos nossos lugares Sim, e eu estou aqui com a Nina Oi E com a Itabeli Oi Nós estamos esperando começar a festa Que chama São Paulo, meu amor Hoje é segunda-feira E a festa será às 8 horas da noite Posso fazer uma perguntinha, mãe? Fala Você está ansiosa pra começar a festa? Sim, e você? E eu também Ok, menina Sim, sim Bom, então vamos aguardar Tá bem cheio agora já, gente Dá pra perceber, né? Pessoal, foram duas horas de peça É tempo pra caramba Não teve intervalo O lugar que nós estávamos era bem ruim A gente só enxergava metade do palco Um pedaço do palco que a gente nunca queria ver Tinha um pedaço do palco que a gente não estava vendo Mas a festa foi linda Uma pena, né gente? A festa é linda É, agora aquela parte de fora ali que a gente foi Já está fechada Não pode ir Mas a gente tirou foto E a gente mostra, né? Sim E vamos ver se a gente consegue gravar mais alguma coisinha Vamos Essa daqui foi uma peça de... Especial pro aniversário de São Paulo Sim O dia de segunda-feira Foi de graça pra entrar Só precisava chegar aqui duas horas antes pra pegar o ingresso, certo? Então vamos dar mais um rolê Let's go Deixem seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Beijão Tchau, tchau E acompanhem mais um pouquinho aqui, tá? Até daqui a pouco Pessoal, o Teatro Municipal é a maior casa de ópera do Brasil E já tem 108 anos de história Três grandes reformas preservaram, renovaram e ampliaram o teatro Que hoje conta com o edifício restaurado A programação de eventos é vasta E por incrível que pareça, tem vários eventos gratuitos É só ficar ligado no site, ficar ligado no Instagram deles Que eles sempre publicam eventos gratuitos Pessoal, leiam a descrição do vídeo Que tem várias informações sobre a história E algumas dicas de visitação, tá bom? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho das notificações Aqui na tela final, tá aparecendo outros dois vídeos Aproveita pra assistir também Beijão e tchau, tchau